Fuga de corrente elétrica, um problema nas instalações elétricas que é comum nós eletricistas nos depararmos no nosso dia a dia com clientes relatando que de um tempo para cá as suas contas de energia estão vindo mais altas como também DR desarmando, DR desarmou, não arma vou iniciar juntamente com vocês uma série de 4 vídeos com dicas práticas, sensacionais, experiências práticas para resolver esse problema de fuga de corrente elétrica esse é o primeiro vídeo, vídeo 1, onde a fuga de corrente elétrica é originada a partir do curto, da união entre fase e condutor de aterramento, condutor de proteção, direta ou indiretamente por exemplo, de alguma forma o condutor de fase entrou em contato com o condutor de aterramento em um ponto de tomada ali os filamentos encostaram ou o condutor de fase decapou, feriu ali e entrou em contato com a carcaça de um eletrodoméstico que está aterrado com o condutor de proteção então nesse vídeo nós vamos explorar essa situação que originou a fuga de corrente elétrica mas, para a gente dar sequência nessa série de vídeos, eu vou contar com o seu apoio de batermos uma meta de like, 500 likes para cada vídeo nesse vídeo, a gente batendo a meta de 500 likes, nós vamos fazer o vídeo 2 dessa série eu conto com o seu apoio antes da gente iniciar, eu vou indicar para vocês a empresa AGL, uma empresa brasileira fabricante de materiais na área da segurança eletrônica e também automação elétrica aqui por exemplo, eu tenho uma fechadura ultra magic card, um tipo de fechadura inteligente do qual você controla ela via aplicativo de voz através do aplicativo do fabricante essa fechadura aqui, ela conecta ao wi-fi do local abertura por tags, remotamente através do aplicativo então eu indico para vocês uma empresa de confiança brasileira AGL, agora vamos iniciar Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês quando a fuga de corrente elétrica ela é originada da conexão do curto entre fase, condutor energizado com o condutor de proteção condutor de aterramento de alguma forma eles entraram em curto, em conexão esses filamentos, pode ser entre os filamentos de um ponto de tomada em uma caixa de passagem em uma massa aterrada pelo condutor de proteção de alguma forma o condutor de fase feriu, decapou e encostou ali na carcaça de algum eletrodoméstico e é aterrado pelo condutor de aterramento de proteção vou passar para vocês um macete uma experiência para você identificar rapidamente se o condutor de fase está em curto com o condutor de proteção dessa forma tem a fuga de corrente elétrica como também o DR ele vai desarmar enquanto tiver aquela fuga ali ele não vai armar vou mostrar para vocês uma dica prática experiência de eletricista do dia a dia um macete para você identificar de cara que eles estão em curto que eles estão em contato aqui no meu quadro de distribuição esse DR aqui ele faz a proteção desses circuitos que são os circuitos de pontos de tomada da residência então ele vai desarmar quando houver a fuga entre fase e terra que nós vamos simular tem um ponto de tomada do qual é protegido pelo IDR o interruptor diferencial residual ele faz a proteção desse ponto de tomada desse circuito aqui eu vou provocar uma fuga de corrente elétrica diretamente eu tenho aqui um jumper e eu vou colocar uma das pontas no condutor de fase e a outra no condutor no borne aqui de aterramento vou simular uma fuga de corrente diretamente aqui como se fase e terra tivesse entrada em curto em contato então eu vou fazer dessa forma põe uma aqui e a outra diretamente aqui no borne de proteção de aterramento vocês vão ver que o IDR ele vai desarmar lá no quadro de distribuição desarmou vou fazer mais uma vez e aí pessoal que entra a nossa dica o nosso macete a experiência quando se esses dois condutores estão em contato estão em curto tem uma continuidade entre eles porque eles estão em contato dessa forma se eu fazer um teste de continuidade com o meu alicate perímetro ou multímetro entre o disjuntor do qual está apresentando a fuga mais o barramento de proteção barramento de aterramento aqui que está aterrando esse meu circuito está aterrando uma estrutura metálica do qual originou a fuga ou aquele ponto de tomada que está apresentando problema eu consigo ter continuidade entre a fase desse circuito com o barramento de proteção através do teste de continuidade eu vou saber se fase está em contato com aterramento com o condutor de proteção mas para isso chegarmos a esse teste de continuidade precisamos identificar o disjuntor desse circuito que está apresentando a fuga de corrente elétrica vou mostrar agora para vocês no dia a dia você vai chegar para efetuar a manutenção você vai se deparar com o IDR desarmado tendo o IDR você vai precisar desarmar aqui os disjuntores do qual esse IDR faz a proteção desarmando os disjuntores eu vou conseguir armar o IDR mesmo tendo a fuga lá eu vou vir agora armando um disjuntor por vez e aquele disjuntor do qual desarmar o IDR é aquele circuito que está apresentando a falha vamos seguir aqui os testes então eu vou armar esse primeiro aqui o IDR não desarmou armei o segundo o IDR não desarmou armei o terceiro o IDR também não desarmou armei o quarto aqui o IDR também não desarmou agora sobrou esse vou armar ele se o IDR desarmar vai confirmar que é ele que está apresentando a falha exatamente assim desarmou o IDR então vou desarmar ele vou armar o IDR vou repetir o teste desarmou o IDR então vou deixar ele desarmado então agora eu sei o disjuntor desse circuito que está apresentando a fuga de corrente elétrica você vai deixar esse disjuntor desarmado vai pegar o seu multímetro ou alicate amperímetro e vai colocar na escala de continuidade alicate amperímetro a escala de continuidade é essa aqui esse símbolo aqui com esse sinal sonoro onde eu estou com o dedo então você vai colocar nessa escala de continuidade o que acontece na escala de continuidade detectando ali continuidade ele vai bipar emitir sinal sonoro isso indica aqui as pontas de prova estão juntas em contato isso indica que isso vai indicar que o condutor de fase vai estar em contato com o condutor de proteção de aterramento vamos manter esse disjuntor desarmado ele tem que estar desarmado para a gente fazer o teste de continuidade eu vou colocar uma ponta de prova na saída desse disjuntor ponta de prova na saída dele a outra ponta de prova eu vou colocar aqui no barramento de proteção como vocês podem ouvir o multímetro bipô indicando continuidade ou seja que fase e terra estão em contato diretamente você já vai sair com uma direção de que a fuga de corrente elétrica está em contato direto entre fase e condutor de proteção da instalação elétrica por exemplo eu forcei aqui a fuga de corrente elétrica entre fase e aterramento proteção desse circuito aqui nesse ponto de tomada eu vou retirar e vocês vão ver que eu vou conseguir armar o IDR e também não vai ter continuidade entre fase e proteção retirado lá a fuga vou repetir o teste continuidade para vocês verem que não vai dar continuidade agora na saída do disjuntor e no barramento de proteção no barramento de terra aí não tive continuidade não bipou se tivesse eu ia bipar então aqui não bipou vou armar o disjuntor e o IDR não desarmou nessa dica pessoal você tem uma direção já focada ali da causa do problema da fuga de corrente elétrica que é o contato entre fase e aterramento agora para resolver achar o ponto que está ocorrendo aquela fuga você vai precisar rastrear de que forma vou deixar dicas você vai abrir as caixas de passagem de pontos de tomada interruptores após você ter identificado aqui o circuito que está apresentando a falha o problema tira lá as caixinhas de tomada pode ser pontos de iluminação do qual você está apresentando essa falha observe lá internamente se tem algum filamento em contato com a caixinha contato entre eles caso não identifique você vai olhar nas caixinhas de passagem do teto por onde esse circuito percorre identificado ali onde esse circuito percorre você também pode no fechamento dele por exemplo ele chega num cômodo e desse cômodo que ele alimenta os pontos de tomada ou interruptores ele segue para o outro cômodo então nesse fechamento aqui desse primeiro cômodo desfaz esse fechamento desfez esse fechamento aqui que alimenta esse próximo cômodo esse cômodo o segundo cômodo aqui está sem alimentação então vai lá e faz o teste a partir desse fechamento eu separei aqui então faz o teste repete o teste lá de continuidade vê se vai dar continuidade se não der quer dizer que o problema está nesse segundo cômodo e diante aqui nesse trajeto e não nesse primeiro se der quer dizer que o problema está nesse primeiro trajeto aqui que alimentou que chegou até aqui essa caixa de passagem para alimentar aqui o segundo cômodo então é daqui para trás não daqui para frente se não tivesse IDR na instalação aqui no canal eu tenho vídeos dando dicas práticas também de como localizar a fuga de corrente elétrica em instalações antigas agora eu conto com o seu apoio nos ajude aí a bater a meta de 500 likes nesse vídeo para eu seguir com essa série eu aguardo vocês para o próximo